Máqueles 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 Não, 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 não... Eu tava indo, mas eu fiquei morto, tava fazendo a voz aqui também eu vou... É que abaixa o próximo, sabe? Não, 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 não. Então tá bom. Tá indo a minha voz, tem que pisar, tá? Arrota, é? Tomar a minha cerveja, dá um gole pra a galera privada, tá indo. É que é isso, não é isso?